Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Ô piraia, toma Merece camisa 10, as novinhas do barli sentando da aula Merece camisa 10, as novinhas do barli sentando da aula Vem pra cá, vem pra cá Ô piraia, toma Tua hora vai chegar Ela vai, ela vai, ela vai com muita calma Ela vai, ela vai com muita calma Ela vai, ela vai com muita calma Apreta agora Aproveita agora Vem pra cá, vem pra cá Ela vai com muita calma Ela vai com muita calma Vai com muita calma Ela vai com muita calma Boma, 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 boma Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Ô piranha, toma Merece camisa 10, arnavinha do barulho sentando da aula Merece camisa 10, arnavinha do barulho sentando da aula Vem pra cá, vem pra cá Ô piranha, toma Tua hora vai chegar Ela vai, ela vai, ela vai com muita calma Vai com, vai com muita calma Ela vai com muita calma Ela vai, 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 com muita calma Fizada gostosa pra elas, ó Começa Aproveita agora Aproveita agora Vem pra cá, vem pra cá Ela vai com muita calma Ela vai com muita calma